Postes da BR-040 estão sem luz. Um telespectador fez imagens e nos enviou, veja aí, ele rodou gravando em vídeo a falha na iluminação no canteiro central da rodovia, entre o anel rodoviário e o trevo de ouro preto. E contou 142 lâmpadas apagadas nesse trecho. Diz que ligou para a concessionária e para a CEMIG e as duas disseram, bom, a CEMIG disse que era a responsabilidade da concessionária, a concessionária que é das prefeituras, por onde a rodovia passa, neste caso, seria Belo Horizonte e Nova Lima. Realmente, a iluminação pública dentro das cidades passou a ser de responsabilidade das administrações municipais. Mas, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o trecho é uma área de jurisdição federal. A responsabilidade seria do DENIT e da concessionária, a via 040. Já a Prefeitura de Nova Lima diz que existe um plano para iluminar o trecho que fica no município, mas, por enquanto, estão trabalhando na MG30. Isso é um jogo de empurra, né? Quem sofre é o motorista, que já paga IPVA, vários outros impostos, né? Também na estrada tem que pagar pedágio. Daqui a pouco, ainda vamos ter que pagar mais, pelo visto. O homem...